E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre 5 dos principais SUVs subcompactos que serão lançados aqui no Brasil e que com certeza vão estourar em vendas e vocês vão ver cada vez mais eles se popularizando por aqui no próximo ano Hyundai Venue SUV subcompacto, o Venue surgiu na Índia e de tão bom que o projeto ficou, ele é vendido até mesmo hoje no mercado norte-americano, que é conhecido por sua exigência acima da média. O Hyundai chega para se posicionar por aqui abaixo do Creta e terá no Brasil como principais concorrentes o Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. O visual é moderno e agrada, com conjunto óptico full LED dividido, rodas de 16 polegadas, pintura biton e lanternas em LED. No interior, o acabamento é bem feito, mesmo sendo tudo basicamente plástico. O espaço interno é ok e a lista de equipamentos muito completa. Em motorização, o principal conjunto será o 1.0 turbo já presente no HB20 Creta. São até 120 cv e 17,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom graças ao baixo peso e as médias de consumo agradam. O VNI chega por aqui no ano que vem, mais especificamente no segundo semestre, e promete, assim como o Creta, ser um sucesso em vendas. Seus valores ficarão entre os R$ 80 mil e R$ 100 mil. Atualmente, o mercado de zero quilômetro é muito disputado, e você conseguir fazer uma boa compra, seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã, está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então, galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra, com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês. E basta você se inscrever gratuitamente nessa lista, que você poderá ser selecionado e, assim, estar sendo assessorado e tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Então, já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá. Citroën C3 Depois de vários meses com somente um carro em seu catálogo no Brasil, a Citroën finalmente fará uma aposta ousada e trará um novo C3 por aqui, para competir no segmento de entrada com modelos como Mobi e Kwid. O novo C3 para mercados emergentes é bem diferente do europeu, mas ele tem, sim, suas qualidades. O visual agrada com luzes diurnas em LED, rodas de 15 polegadas e pintura biton. No interior, o acabamento é razoável, o espaço interno é bom e a lista de equipamentos completa. Debaixo do capô, por aqui, a grande aposta é que ele venha com algum 1.0 aspirado flex, que o deixe com preços competitivos frente a Mobi e Kwid que vendem muito bem por aqui. No país, o modelo terá valores bem atrativos e ficarão entre R$ 60.000 e até no máximo R$ 75.000, incluindo transmissão automática. No país, o novo C3 chega já em janeiro do ano que vem e ele promete ser um gigantesco sucesso em vendas. Renault Kiger Subcompacto francês, o Kiger é um carro muito importante para a Renault, afinal, ele tem pretensões de vir para ser um dos veículos mais vendidos de todo o Brasil. O estilo é muito bonito e o SUV do Kwid conta com alguns cromados, teto pintado em preto, rack em alumínio e faróis full LED. No interior, o acabamento é todo feito em plástico duro. O espaço interno é intermediário e a lista de equipamentos completa. Em motorização, o Kiger por aqui trará pela primeira vez o 1.0 turbo com parceria entre a Renault e Nissan para o Brasil. São até 100 cavalos e 11,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é bom e as médias de consumo são excelentes. O Kiger vem para ocupar a faixa de preços entre os R$ 70.000 e R$ 85.000 por aqui, e se a marca entregar o mesmo nível de equipamentos e acabamento do indiano, ele tem de tudo para estourar em vendas. O francês será lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Nissan Magnite Irmão de plataforma do Renault Kiger, o Magnite consegue ser um pouco mais refinado e ainda mais bonito que o Renault. O modelo agrada com seu design a la Kicks, porém até mais moderno que o seu irmão maior. Temos alguns cromados, rodas em liga leve, conjunto óptico em LED e as lanternas também adotam assinatura por LEDs. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno até que bom e a lista de equipamentos completa para um carro de entrada. Debaixo do capô, o Magnite se destaca com o mesmo 1.0 TCE do Kiger. São 100 cavalos e 11,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é bom e as médias de consumo são ótimas. O Magnite tem pretensão de ser um dos 10 carros mais vendidos do Brasil, e com isso seus preços serão agressivos, girando em torno de R$ 70 mil e R$ 85 mil para a versão mais cara com transmissão CVT. O Nissan também chega por aqui no primeiro trimestre de 2022 e será o principal carro da marca para o próximo ano, ao lado do sedã Sentra. Toyota Aigo X Se tem uma coisa que todo Toyota lover aguardava era o lançamento de um SUV ao crossover compacto da montadora, e quando surgiu o Aigo X, parece que este sonho foi realizado. O modelo se destaca com sua versatilidade e praticidade. O visual é muito bonito e moderno, com pintura biton começando na parte traseira da carroceria. Outra coisa legal é que ele oferece rodas de até 18 polegadas, e tanto na frente quanto na traseira o conjunto óptico é em LED. No interior, o Aigo surpreende com um ótimo acabamento. O espaço interno é um pouco acanhado, mas a lista de equipamentos é extremamente completa. Em motorização, o modelo adota o 1.0 aspirado a gasolina, que gera até 72 cavalos e o torque não é divulgado. Seu desempenho é bom, assim como as excelentes médias de consumo. O Aigo ainda não foi confirmado para o Brasil, mas tem gigantescas chances de vir para ocupar a faixa de preços abandonada pelo Etios que saiu de linha por aqui. No país, o modelo custaria algo em torno de R$ 70 mil a R$ 85 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 SUVs que irão dominar completamente o mercado brasileiro? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho